Bom galera, primeiramente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Clay Tuarte E hoje trago a vocês mais um desenho aí da série do filme do Spider-Man Hoje trago a vocês aí o Spider-Cat, beleza? Bom, aproveitem o desenho, vou deixar vocês aí com a Speed Art Tiver alguma dúvida de coloração me chama aí no Instagram Ou deixe nos comentários aí que eu vou dar uma olhada, beleza? Aproveitem aí a Speed, valeu! E se gostarem do desenho, deixe seu like, compartilhe Se inscrevam no canal aí pra dar uma força, beleza? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto